Por que a energia elétrica ainda não foi completamente restabelecida em vários municípios da região sul? Simplesmente a Equatorial não tá dando bola pra nós. Esse produto ou tu vende o que tu não vender, vai fora. O que você precisa pra ficar bem informado está sempre no JA. Eu te espero a partir de 15 para o dia. Até lá! Tchau!